Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, primeiro de tudo já quero deixar uma ótima semana para todo mundo aí, segunda-feira, início de semana, vamos com tudo. Lembrando que amanhã não vai ter atualização massiva, beleza? Ela está planejada somente de acordo com vazamentos semana que vem, ok? Mas enfim, para começar eu quero falar do assunto principal aqui do vídeo, que são mais vazamentos aí da parceira com o Doctor Who. Só que manos, muita e muita coisa foi vazada. Lembra que eu falei para vocês que a data prevista, não é confirmada, mas prevista pelos leakers para acontecer esse evento é só no final do ano? E se tivesse mais vazamento eu ia falar para vocês? Então, nas últimas horas foi vazada praticamente todo o evento e vai ser um evento bem grande mesmo, tá? Enfim, olhem só essa thread que o Ian Zitz comentou no seu Twitter. Uma nova imagem relacionada à página de evento da colaboração com o Doctor Who mostra algumas das recompensas gratuitas. Então a gente pode ver, né, que mostra Asa Delta, Cruzador da Frota Estelar, que vai ser a recompensa principal, né, acredito eu, envelopamento, emoticon, estandarte, mochila, spray de óculos 3D, tela de carregamento e também um novo gesto. E manos, a gente pode ver que vai ser aqueles eventos com tipo um mini passe de batalha, assim como teve no evento de Dragon Ball, se não me engano, né, então vai ser dentro aí do próprio jogo, eu acho isso aí bem legal, muito melhor do que site, tá ligado, dá para entender muito mais fácil, geralmente não rola bug, né, então claro, né, que a gente vai pegar as recompensas fazendo missões, né, acredito que a gente consiga bastante, né, XP além dessas recompensas gratuitas. E só por essa imagem dá para ver que o evento vai ser grande, porque não é todo evento de parceria que a Epic Games faz, né, algo desse tipo, né, aconteceu com o Dragon Ball, né, claro, foi uma parceria bem grande, e Doctor Who, né, tende a ser basicamente do mesmo nível, né, vou dizer assim. E ele continua falando, ó, cosméticos que devem vir na loja futuramente, né, para essa colaboração. Eu já tinha, tipo, vazado na quantidade de itens, mas agora, né, temos quais skins vão ser, né, quais personagens. Trajes do 14º e 15º do autor, que são esses aí, né, que aparecem na imagem abaixo, também vai ter aí as Adelta da Tardes, gesto papel psíquico, picareta chave de fenda sônica, picareta braço manipulador da LEC, e além de um pacotão desses cosméticos. Manos, eu não sei se eu pronunciei o nome certinho, tá ligado? Eu realmente não conheço muito bem da série, então se eu falei errado eu já peço desculpas, mas para quem manja, né, para quem já assistiu aí, deve estar ligado, então, né, dos itens que vão fazer parte do pacote. Os itens que eu falei antes, né, naquela outra imagem, vão ser de graça, esses aqui, né, vão estar sendo lançados na loja. Não vai ter skin gratuita, o que já era esperado, né, é muito difícil a Epic Games lançar uma skin de graça, assim, de evento de parceria, mas vai ter muita coisa chegando. Inclusive, não vai ser só esses itens chegando na loja, tá? Já foi vazado mais coisas indicando, né, novos itens chegando para frente. Olhem só o que o Anzit fala aqui. Vai ter o Rifle Avançado Unit, que será a abreviação, né, G-U-N-I-T, com função de rastreamento de jogadores. Canhão Guerreiro Warf, eu acho que isso aqui eu falei errado com certeza, com um sistema de segurar para ferir. Rastro de fumaça gratuito. O mapa do modo criativo deverá apresentar uma história dublada, além de levar os jogadores entre vários planetas usando a TARDIS. O que eu de nome nos arquivos seria DRUMS. Espera-se uma segunda leva de cosméticos da colaboração e produtos exclusivos sendo vendidos na vida real. Então, manos, dá para ter uma noção que, de fato, vai ser uma parceria bem grande acontecendo aí, né? Assim como Dragon Ball, Naruto, vai ter uma segunda leva de cosméticos chegando. Né, os que eu falei antes já foram vazados tudo, então eles podem chegar primeiro e talvez meses aí, semanas depois, chegue a segunda leva, né? Com mais personagens aí no jogo. Mas o que mais me chamou a atenção foi ali o mapa do criativo, que ele vai ter uma história dublada. Isso realmente é muito legal, né? A gente participa mais, assim, na interação com a historinha ali do mapa e tudo mais. E a gente vai, tipo, viajar entre vários planetas. Né, isso vai ter o tema, né? Claro, com o Doctor Who, mas me chamou a atenção isso aqui porque eu acho, né, que vai ser feito no Criativo 2.0, né? Que ele já foi lançado, então eu tenho quase certeza que quando tiver, tipo, parceiras grandes, assim como essa, que vai ter mapa do Criativo, a Epic Games sempre vai tentar fazer no Criativo 2.0, né? Vai tendo mais interações e vai ser mais legal aí de participar. E só por causa disso dá pra ter uma bela noção que de fato vai ser uma parceira que a Epic Games vai tá dando bastante o seu empenho, né? Mas não para por aí não, tá, rapaziada? Tem mais coisas. Olhem só. Pelo jeito, né, vai haver postos avançados da Unity em torno das estradas da ilha do Battle Royale que terão objetos interativos que vão ajudar a completar tarefas que mencionam sobre investigar um cruzador estelar do MIP. Outras tarefas terão jogadores escaneando uma energia residual ao redor da ilha e outra para eliminar oponentes com armas da Unity e o dos guerreiros Worf, né? Segundo o Firemonkey, há uma chance de que essas colaborações aconteçam antes de novembro, já que o spray do Bip de MIP será uma recompensa gratuita para a visualização de trailers do 60º aniversário de Doctor Who na ilha criativa da colaboração, o que significa que não precisaria acontecer somente no início das comemorações, então, desse aniversário que vai ser no final do ano. Ou seja, a data ainda não é confirmada, tá? Estamos especulando ainda, como eu tinha falado. Tava previsto, né, pra ser final do ano em novembro por conta desse aniversário aí da série, só que pode acontecer bem antes e eu realmente acho que vai acontecer antes, tá, rapaziada? Porque tudo isso já foi vazado, eu acho que não vai ficar só pro final do ano. Eu acredito que sim, né, vai ser ainda, quem sabe, aqui na temporada, mas por enquanto nada confirmado mesmo, né? Olhem só, a imagem conceitual abaixo mostra duas picaretas, né, as duas picaretas que pelo jeito vão chegar na loja, além da versão conceitual do papel psíquico que será usado para o gesto. Ao que parece, as dublagens da história deverão aparecer em tarefas do modo criativo e acredite-se que as vozes sejam para o 14º e 15º do autor. Essa imagem aí, Manos, também já foi vazada que é do novo Rifle, né, o Rifle Avançado Unity que eu mencionei ali algumas vezes e talvez seja da raridade mítica, tá ligado? Se a gente pegar, tipo, itens de parceria que chegaram, né, muitos são da raridade mítica, mas é claro, né, muitos são itens, tipo, de poder ali, de anime, né, e claro, né, não pode ser itens, tipo, de raridade normal. Mas esse Rifle, talvez, né, seja mítica também, porque como eu te falei antes pra vocês, ele vai ter uma função de rastreamento de jogadores, então vai ter uma habilidade especial, né, por isso, talvez seja de fato, né, da melhor raridade aí do jogo. E pra fechar, né, só mais algumas informações que ele comenta aqui, ó. A última recompensa do evento, Código Vermelho Unity, é chamada de Gesto Exibição Sônica e será vendida em um pacotão de equipamento Doctor Who após o término do evento. E a Epic planeja lançar um pacote pro dinheiro real futuramente, chamado Pacote dos Tambores. E a mochila é chamada de Canhão Dimensional. Tá aí mais algumas informações, né, aleatórias, né, principalmente aqui a respeito de itens que vão chegar nessa parceira também. É importante, né, destacar aqui esse pacote pro dinheiro real, mas vai ser um pacote mais pra frente. Talvez não seja dos itens, né, que eu falei ali antes pra vocês que já foi vazado e tudo, beleza? Mas então é isso, manos. Como deu pra ver, né, muita coisa vai chegar na parceira, vai ser como se fosse, né, parceira com Dragon Ball, Naruto, né, que foram gigantescas. Vai ter mudança no mapa, vai ter mapa do criativo, né, com desafios, dublagem, vai ter muita coisa, né. Então, eu não mal posso esperar pra ver. De fato, tipo, eu não conheço a série, eu vi que muita gente tá meio, tipo, não tá muito botando fé no evento só porque não conhece, mas mesmo assim, tá ligado? Eu acho que, tipo, Dragon Ball, Naruto, né, claro, fazem mais sucesso aqui no Brasil, principalmente, mas tenho certeza, né, que muita gente, talvez, tipo, não era muito fã e acabou gostando demais do evento. Acho que a mesma coisa pode acontecer com o Doctor Who, tá ligado? Apesar de eu, né, você ali e algumas pessoas não terem assistido, ou sei lá, não ser muito fã, né, assim como outras parcerias, pode gostar bastante do evento. Eu acho que isso, né, não desmerece nada, o que pode ser um evento, de fato, né, bem legal chegando aí no futuro do jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado dessa parceira, né, bem grande aí que vai estar acontecendo, quem sabe, em breve não temos data ainda, né, mas enfim, é comentar o que acha aí de todos os vazamentos aí. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!